Olá aluno, beleza pura? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, curso virtual online aqui em Brasília, mas para todo o Brasil. E nós vamos continuar a nossa série de questões comentadas de informática para o concurso do TRE de São Paulo. Você que está se preparando aí firme e forte, essa é uma série gratuita para vocês, para ajudar vocês a acertar as questões da prova, não é isso gente? Nós vamos estar gravando essas questões de informática até o dia da sua prova. Espero ajudar vocês, beleza? Então vamos para a questão de número 2 da nossa série, vamos lá. No vídeo passado da nossa série, informática para passar, oferecimento Estúdio Aulas e apoio aos cursos presenciais de Brasília, nós falamos sobre memórias e aqui eu vou dar continuidade sobre esse tema. Nós falamos assim, que nós temos as memórias do tipo principal. E aí eu falei só da memória principal RAM, da memória principal que trabalha junto com o processador. E aí eu tinha afirmado para vocês que nós temos dois tipos de memória principal. Nós temos a principal RAM e nós temos a principal RAM. São dois tipos de memória principal no nosso computador. A memória principal RAM é a que a gente usou para explicar na aula passada e resolver a questão. Qual é a função dessa memória principal dessa memória principal RAM? Armazenar os programas no momento em que estão sendo executados? Então armazenar os programas que estão em processo de execução. Processo de execução. E aí nós vimos que essa memória é uma memória que tem algumas características importantes para a prova. Que aí nós vimos que ela é volátil, né? Que depende de energia para manter os dados armazenados. Ela é temporária. Por quê? Porque só armazena os programas no momento da sua execução. Quando você fecha o programa, o programa sai dessa memória. E nós aprendemos que ela é de leitura e escrita. Leitura e escrita. Vamos lá. Aí nós vamos agora, pra gente resolver a segunda questão, conhecer a memória principal ROM. A memória principal ROM, gente, ela é uma memória que tem uma função diferente. A função dessa memória aqui é armazenar os programas responsáveis, ó, responsáveis pela inicialização e configuração do nosso computador. Inicialização e configuração. Tá? Então, são dois programas aí responsáveis pela inicialização e pela configuração. Quem são esses dois programas que vêm na memória principal ROM, nós vamos conhecer agora. Tá bom? Então, gente, são dois tipos de memória principal. A memória principal RAM, né? Dois tipos de memória principal. A memória principal que trabalha com chips de memória RAM, que tem a função armazenar os programas que estão em execução. E devido a essa memória trabalhar com chip de memória RAM, é volátil, depende de energia para manter os dados armazenados. Se você desligar o computador, apaga tudo dessa memória, né? Isso, por isso que a gente tem que salvar os arquivos, porque se não salvar, vai embora quando desligar o computador. Temporária, porque só é usada no momento da execução dos programas. Fechou o programa, sai dessa memória. E ela é de leitura e escrita. Quer dizer que pode gravar, apagar, modificar e assim por diante. Aí nós aprendemos agora que existe a principal ROM, que a função é armazenar os programas responsáveis pela inicialização e configuração. Vamos conhecer um pouquinho. Essa aqui é a memória principal RAM, que nós vimos na aula passada. A memória principal RAM, ela é responsável por armazenar os programas e é um módulo de memória, um paint, constituído de vários chips de memória RAM. E nós aprendemos quanto mais memória RAM no nosso computador, mais rápido é o nosso computador. Ou seja, essa memória influencia na velocidade da execução dos programas. E ela vai na forma de um paint na placa-mãe, tem um espaço, né, de colocar o paint de memória RAM e quanto mais paints, né, dependendo da quantidade, você vai ter um melhor, uma melhor execução dos programas, uma melhor velocidade. Tá vendo? Beleza. A memória que nós estamos conhecendo agora, ela é a memória principal ROM, que é esse chip que vocês estão vendo. Esse chip já vem na placa-mãe, já vem gravado de fábrica com os dois programas que eu for falar pra vocês. Então esse é o chip de memória ROM. Esse chip já vem gravado de fábrica e ele vem fixo na placa-mãe. E como é que funciona esse chip? Aqui dentro vem dois programas gravados de fábrica. Qual é o conteúdo desse dessa memória? O que vem dentro dessa memória? Além dos programas que vêm dentro dessa memória, aí também vem os dados do fabricante da placa-mãe. Os dados do fabricante da placa-mãe estão aí dentro. E dentro dessa memória existem dois programas. Existe um programa chamado de BIOS e existe um programa chamado de setup. O programa BIOS, ele é um sistema básico de entradas e saídas. Ele é um sistema básico pro teu computador. Seu computador, o pontapé inicial do seu computador é a BIOS que dá. A BIOS tem a responsabilidade do post, que é um teste dos componentes, teste dos componentes. E depois de fazer o post, a BIOS executa o processo de boot, que é a inicialização do sistema operacional. A inicialização do Windows, a inicialização do Linux e assim por diante. Então vale destacar o seguinte, que quando a gente liga o computador, o primeiro programa que começa a funcionar, quem realmente acorda o seu computador é um programa chamado de BIOS. A BIOS é o sistema básico de entradas e saídas. É aquele que dá o pontapé inicial aos periféricos, para que eles comecem a funcionar. Então é ele que testa o teclado, ele testa o mouse, testa o disco rígido, testa os principais componentes, a memória. E aí, se tiver tudo ok, ele vai e executa o boot, que é o processo de inicialização do sistema operacional. Então vamos voltar lá. Então o procedimento é esse, eu ligo o computador. Quando eu ligo o computador, a BIOS começa a funcionar. A BIOS executa o post, que é o teste dos componentes. Se tiver tudo ok, ok, está tudo ok, aí ela executa o boot, que é a inicialização do sistema operacional. Se não tiver ok, se não tiver ok, ela vai dar uma mensagem indicando o erro, indicando que tem algum erro no seu computador. Tá bom? Então a BIOS acorda, faz o post, o teste dos componentes. Se tiver ok, ela faz a inicialização. Se não tiver ok, ela dá uma mensagem avisando do erro. Por exemplo, teclado desconectado do computador, ou bateria sem estar funcionando, ou algo do tipo. Então ele vai te avisar a partir de uma mensagem. Então a BIOS faz o post e faz o boot. É a responsabilidade desse programa. O outro programa que nós temos, gente, ele é um programa chamado de setup. O setup é um programa para configuração da placa-mãe. Ele configura a placa-mãe, a configuração da placa-mãe e até mesmo a configuração da BIOS, do programa. de inicialização. Tudo bem? Então o setup é um programa de configuração. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui, gente, é o post. Quando você liga o computador, a BIOS começa a testar os componentes. Essa tela preta inicial, testando disco rígido, testando drive de disquete, testando vários componentes inicialmente, é o que a gente chama de processo de teste. Que é o post. E aqui, ó, tem os dados do fabricante da placa-mãe. Tá vendo? Aqui na frente já é o setup, ó. O setup é essa tela aqui. Essa tela para fazer as configurações diversas na placa-mãe e na BIOS. Então o setup é um programa de configuração. De vez em quando você cai nessa tela aqui. Por quê? Porque na hora que estiver inicializando o seu computador, pode existir uma tecla que te dá acesso a isso aqui. Pode ser o delete, pode ser outras teclas também. Mas naturalmente é o delete que entra no setup. Tá bom? Vamos voltar lá. Então, agora a gente aprendeu que a BIOS é um chip, ela é gravada dentro de um chip de memória ROM. Né? E esse chip de memória ROM, ele tem algumas características. Quais são as características do chip de memória ROM? O chip de memória ROM, gente, ele é não volátil. Não volátil. Aí você vai falar, o que é ser não volátil, professor? É não depender de energia para manter os dados armazenados. Isso quer dizer, o computador permanece com os dados aqui armazenados, mesmo desligando o computador. Ou seja, se desligar o computador, a BIOS não é apagada, o setup não é apagado, os dados do fabricante não é apagado. Porque ele é não volátil. Outra característica da ROM é você lembrar que ela é somente leitura. Isso quer dizer que você não pode gravar dados dentro dela, você não pode salvar arquivos, você não pode apagar o conteúdo. É somente leitura. Isso é também uma característica da memória ROM, ser somente leitura. Tá bom? E não esquecer que essa memória aqui não tem influência na velocidade do computador, ela é uma memória que traz os programas gravados de fábrica pelo fabricante da placa-mãe. Quais são os programas? BIOS, responsável pela inicialização, setup, responsável pela configuração. Esses programas que já vêm dentro de uma memória gravada de fábrica, nós classificamos esses programas como firmware. Firmware, na verdade, são programas que já vêm dentro de um chip gravado de fábrica para fazer um hardware específico funcionar. Por exemplo, a impressora. A impressora tem o firmware da impressora, que faz a impressora funcionar, que vem com a programação de fábrica. Todo equipamento eletrônico, naturalmente, vem com a programação de fábrica. E essa programação de fábrica é um firmware, é um programa embarcado, ou seja, em um chip de memória ROM. Então, se o setup e a BIOS já vêm gravado de fábrica para dar o pontapé inicial no funcionamento da placa e outros equipamentos, logo, o setup e a BIOS são exemplos de firmware, programas que já vêm gravado de fábrica em um chip de memória ROM. Beleza? Agora a gente já está preparado para resolver a questão. Vamos lá? Olha a questão da Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. Vamos olhar aqui, eu fiz, foi passar para frente, vamos olhar. Quando se liga um computador do tipo PC, computador pessoal, computador pessoal, ele pode ser de mesa, o desktop, pode ser um notebook também, é um computador pessoal, ele busca na memória ROM um firmware, que contém instruções para inicialização do computador. Esse firmware é conhecido como o quê? Essa questão gerou uma dúvida no candidato, por quê? Porque quando ele estudou, ele estudou que a inicialização era o processo de boot. Só que na questão ele não perguntou sobre o boot, ele perguntou qual é o programa que é responsável pelo boot. Então a nossa resposta só poderia ser letra D, Bios. Perceba que a Fundação Carlos Chagas, ela não é uma banca como qualquer outra banca que chega lá e marca a resposta. É uma banca que mistura inteligência, raciocínio com a opção de marcar. Então nessa questão muitos caíram, muitos, até aqueles que estavam estudando, marcou boot e não era boot, era Bios. Então temos que tomar cuidado, a Fundação Carlos Chagas não é uma banca tão simples como as pessoas acham. Tá bom? Então gente, paramos na nossa segunda questão aqui do TRE de São Paulo. Espero que vocês estejam gostando dessa série e acompanhem nas redes sociais. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Aqui é meu YouTube, né? Se você estiver no canal do Estúdio Aulas, esse aqui é o meu YouTube pessoal, meu canal pessoal. Só procurar lá e se inscrever, se inscreve aí no nosso canal. E aqui é o canal do Estúdio Aulas. Caso vocês estejam no meu canal pessoal, assinem também o canal do Estúdio Aulas, que tem conteúdos de outras matérias lá, tá bom? Direito Eleitoral, Direito Constitucional. E aqui é o meu Facebook. Minha fanpage também, eu dou várias dicas lá, Professor Leo Matos. E aqui o meu e-mail do Estúdio Aulas, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, enviar algum contato, sugestão. Eu também estou no Instagram. Podem me adicionar no Instagram, é só procurar lá Leo Matos ou Professor Leo Matos. E também tem meus perfis pessoais nas redes sociais também, é só procurar Leo Matos. Outra coisa também, estou no Periscope. Pode procurar no Periscope também, Professor Leo Matos ou Leo Matos, que nós também estamos no Periscope. Abraço, gente, e até a próxima dica.